O oferecimento Unimed Cuiabá. Quem tem, tá bem? Conheça a exclusiva coleção CP Premium Casa Prado. Olá, internautas do blog do Antero. O juiz Juliá Sebastião da Silva voltou de férias. E voltou de férias retornando às articulações políticas. Como é sabido já pela população, o juiz Juliá foi fragrado na Operação Ararat em gravações autorizadas pela Justiça Federal e teve busca e apreensão realizada em seu gabinete e também na sua própria residência. Ele é um dos investigados na Operação Ararat e pode ser denunciado ao Conselho Nacional de Justiça. Mas ele chegou de férias ignorando tudo isso e dizendo que vai tentar sim pra cara a sua candidatura. Só que retornou um pouquinho mais humilde. Ele já admite não ir para o PT por reconhecer que o Lúdio Cabral hoje estaria em melhores condições que ele e também por entender que há um veto do PMDB à possibilidade do Juliá ser candidato a governador. Por isso, ele quer ir para o PCdoB e também admite disputar duas candidaturas. Ou a do Senado da República ou como deputado federal brasileiro. Juliá Sebastião parece que quer mesmo, urgentemente, sair do Poder Judiciário. E só podem ser duas alternativas. Uma, de que talvez a sua defesa seja difícil e se ele permanecer, ele pode ser afastado pelo CNJ. Portanto, não ficaria bem ele permanecer no Judiciário à espera de uma sentença. A outra possibilidade, um pouco diferente, é de que ele acredita mesmo na viabilidade de uma candidatura a um cargo eletivo. E talvez, concorrendo ao senador, ele possa até receber, se o resultado da investigação lhe for favorável, alguns votos que seriam dados também a Pedro Taques para governador. A verdade, acabou as férias de Juliá. Tem mais assunto na imprensa. Até amanhã.